Muito bem, então vamos iniciar esses minutinhos de relaxamento e meditação, vou fechar os meus olhos, pedindo a você que se possível faça o mesmo, a vida lá fora tem sido tão agitada, as pressões da vida moderna tem sido tão intensas que às vezes a gente não tem muito tempo disponível para fazer o que estamos fazendo agora, parar um pouquinho e sentir toda essa vida que existe dentro da gente. As coisas são sempre feitas de maneira rápida, as cobranças são muito grandes, sem falar nas frustrações que nós criamos através de expectativas que não acontecem, isso nos causa aborrecimentos, indignações e nesse contexto nós estamos cada vez mais agitados e ansiosos para resolver as questões da nossa vida pessoal. Nesse momento aqui experimente soltar o mundo, soltar o mundo. as pessoas, as situações, aquilo que diz respeito a elas e a nós, como se nós encontrássemos um lugar dentro da gente em que nós pudéssemos acalmar, tornar calmo. trazer o sentido da nossa percepção para este momento chamado presente, aqui, agora. As vezes ficamos agoniados porque não conseguimos resolver determinadas coisas e transferimos isso para o futuro, criando um presente sempre instável, além do medo, da incerteza e da ideia de que tudo poderá ficar pior do que já ficou um dia. Nossas ansiedades ficam extremamente ativas e a gente não consegue clarear as ideias. Por isso, agora, sinta um pouco mais você, sinta um pouco mais as verdades que passeiam por dentro de você, quem você realmente é, o que é que você deseja de verdade, o que é que você quer, quais são as forças que se organizam dentro do teu mundo mental para que tudo possa se tornar realidade, tudo possa se tornar algo palpável. confie na bondade divina que te inspira nesse instante, peça direção, peça caminhos, peça sinais que você identifique para que você possa saber qual será o seu melhor próximo passo a ser dado. não tenha tanta pressa de resolver assuntos complexos, porque a pressa às vezes dificulta uma visão mais apurada das coisas. você vai resolver tudo sim, mas a seu tempo, no momento em que você entender melhor as circunstâncias do seu caminho, tudo irá se organizar, tudo irá ficar muito bem, muito calmo, muito tranquilo. sinta as forças de pacificação amorosa, passeando pelo teu corpo, pela tua mente, tome posse dessa sensação sensação de generosidade e firmeza que passa por dentro de você agora e permita que essas sensações se irradiem de você para todo o seu ambiente doméstico, sua casa, seus familiares, seu ambiente de um modo geral. e transfira isso também lá para o seu ambiente de trabalho, para que todos possam se entender, se auxiliar reciprocamente. não vá para o seu ambiente. não vá para o futuro, fique no presente aqui, porque estando no presente aqui, você se sente melhor, se sente mais calmo, mais ativo e mais inteligentemente realista para conduzir as sensações. não deixe que a ansiedade te domínia, domínia primeiro você, sabendo que cada coisa vem no lugar certo e na hora certa. você dará conta de tudo, colocando uma grande ordem mental na sua vida. viva somente o agora, o hoje, o aqui, de certo se você apaziguar o teu coração. a bondade divina te dará caminhos e opções a fim de que você vença todas as adversidades e que a luz do bem maior esteja constantemente ao seu lado em todos os dias da sua jornada, hoje, amanhã e sempre. viva somente, 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 viva somente. Obrigado.